Bom pessoal, então como eu falei, estou dando uma atenção mais especial para o costado, esteticamente. Então eu já vim com o lixamento todo, costado, lixado. E agora eu estou usando a massa da 3M para aplicação marítima. Eu já falei sobre esse produto lá em um dos vídeos do Leme, então se vocês tiverem interesse em aprender sobre as especificações desse produto aí, dá uma olhadinha lá. Então apliquei aí nas maiores imperfeições. Essas imperfeições aqui, elas são bastante superficiais, então acredito que não vai precisar. E é isso, agora eu vou esperar secar. E daí eu vou lixar a massa aí, beleza? Depois disso eu venho com a aplicação do primer. Já já tem mais. Bom pessoal, então está aqui o resultado. Está concluída a pintura aqui do lado, deixa eu ver aqui, é boreste do veleirinho. O acabamento no costado aqui realmente ficou melhor que no fundo, tá? Está com duas demãos de... Duas demãos de primer, duas demãos de tinta, tá? Aqui no fundo eu decidi dar duas demãos de tinta para ter um pouco mais de espessura. Mas está aí, está concluída a pintura. Agora eu vou dar um jeito no verdugo, né? Eu vou esperar secar bem. Ele tirar a fita crepe e entrar com o verniz adequado aí, né? O verniz marítimo, com proteção UV. Mas está concluído. Outro lado aqui, como vocês sabem, falta ainda aplicar resina epóxi, mais uma demão. Fazer todo o lixamento, aplicar primer, etc. Mas acredito que eu não vá fazer vídeo dedicado a isso, né? Vai ficar meio chato. Eu vou, sim, trazer o resultado já concluído, né? Mas é isso. Eu fiquei, estou satisfeito com o resultado. Acho que está bem protegido aí o fundo do navio, do navio do veleiro. E eu estava vendo aí um estudo de navios semelhantes, então, no fundo do veleiro, né? Com quatro demãos, aí duas de primer, duas de tinta. E é isso. Beleza, pessoal? Então, espero que o vídeo tenha sido útil aí para os projetos de vocês. Se vocês acharem interessante o vídeo, compartilhem aí com quem curte náutica, né? Construção naval. E é isso. Bons ventos, bom fim de semana. Se cuidem e até mais. Valeu!